Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês irão assistir essa aula aqui, tá? Mais uma aula aqui nossa, tá bom? É da revisão de etoxodinâmica, tá? Que encerra o nosso conteúdo para a primeira verificação. Então, só recapitulando algumas partes, alguns conceitos que nós falamos nos tópicos anteriores, tá? Durante a fase de intoxicação, nós temos que esse agente intoxicante aqui, ele entra em exposição com o nosso organismo, aonde ele fica, aonde ele entra em contato principalmente ou pelo trato gastrointestinal, ou respiratório, ou pela pele, ou também pela placenta. Uma vez havendo essa exposição aqui, haverá o quê? Haverá um processo de absorção, um processo de distribuição e, posteriormente, ele será levado aqui para algum órgão nosso de biotransformação, aonde ele será bioativado. Será bioativado, sofrerá ativação aqui. E, no decorrer dessa ativação, ou seja, quando ele for totalmente ativado a sua molécula, ele se ligará aqui a moléculas-alvos que estão presentes em sítios de alvos, sítios-alvos de ação, como, por exemplo, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, para que, no fim, ele sofra o quê? A sua eliminação do organismo, a partir de uma detoxificação e, posteriormente, numa excreção pela via renal ou por outras vias que nós já conversamos, quando foi falado isso, na toxinética. Sendo assim, a fase da intoxicação é separada em dois momentos, na parte da toxinética e na parte da toxidinâmica. Lembrando que a toxinética, ela é o agente tóxico aqui, ele depende principalmente da dose, ou seja, da quantidade que será administrada deste agente tóxico no indivíduo. E aqui, ele é caracterizado pelo quê? Por uma relação da dose externa, ou seja, o quanto desse agente tóxico, ele será administrado, será a quantidade que será administrada nos órgãos, principalmente nos órgãos-alvos, da sua biodisponibilidade, da sua depuração e do seu tempo de meia-vida, para ele poder o quê? Se acumular em algum tecido. Já quando nós falamos da toxidinâmica, aqui nós estamos falando da resposta tóxica que esse agente tóxico irá produzir. E a característica, ou seja, o que está relacionado a esta resposta tóxica, é o quanto dessa dose, agora falando em dose interna, do agente tóxico, estará interagindo com o órgão-alvo, havendo aqui uma resposta. Lembrando que aqui na toxidinâmica, aqui o agente tóxico, ele já sofre mudanças, aonde ele deixa de ser ativado, e sofre detoxificação, fazendo com que essa ativação comece a cessar. Em alguns casos, nós podemos ver que dependendo dessa resposta, pode haver uma quebra na citoproteção, ou uma quebra na homeostase aqui. Com isso, nós definimos aqui a toxidinâmica, em que, no estudo da natureza da ação tóxica, exercida por substâncias químicas, sobre os sistemas biológicos, sobre os pontos de vista bioquímico e molecular. Ou seja, a toxidinâmica aqui, ela estuda a natureza da ação tóxica, exercida pelos agentes tóxicos, que atuam sobre os sistemas biológicos do nosso organismo, através do quê? Através de mudanças bioquímicas e moleculares aqui. Desta forma, a toxidinâmica nada mais é do que a ação do agente tóxico sobre o nosso organismo, aonde esse agente tóxico interage por meio e pela ação de receptores biológicos que estão presentes nos sítios de ação, ou seja, nos sítios alvos, levando aqui a um efeito tóxico. Para isto ocorrer, tem que haver aqui o que nós chamamos de uma seletividade de ação. O que quer dizer essa seletividade de ação? É a capacidade química, ou seja, é a interação química desse agente tóxico com os receptores aos quais vai haver a produção de um efeito que levará a mudanças não somente nas condições fisiológicas, como também nas condições bioquímicas normais da célula. Exemplos são o que ocorre no caso de substâncias ácidas e alcalinas que eles conseguem produzir devido a esse efeito com os seus receptores irritações em tecidos de contato. Já substâncias tóxicas que são mais seletivas, eles podem causar injúrias e danos em outros órgãos ou em estruturas alvos como proteínas, lipídios e outras macromoléculas. Com isso, só que nós observamos que esses mecanismos de ação, essas diferenças, elas são o que? São diferenças biológicas e bioquímicas que são vistas em diferentes espécies animais. Há uma variação no tipo dessa seletividade e com isso diferentes tipos de respostas. Por exemplo, a ação sobre inseticidas, ou seja, a ação dos inseticidas sobre o nosso organismo pode levar ao quê? A danos severos em alguns sistemas nossos, como por exemplo um sistema nervoso. Já a ação de antibióticos no ser humano pode levar aqui a uma seletividade de cepas, tornando essas cepas mais resistentes, fazendo com que a infecção aqui ela se torne mais severa. Com isso, os mecanismos gerais que são vistos dentro da toxidinâmica nada mais é do que uma relação da estrutura, ou seja, dos sítios-alvo, das estruturas-alvo com os mecanismos de ação que variam aqui em relação à estrutura química e às propriedades físico-químicas dos agentes toxicantes. Ou seja, aqui é uma relação da estrutura com o mecanismo de ação que está relacionado ao agente tóxico aqui. Sendo assim, o primeiro mecanismo é a interação desse agente tóxico com os seus receptores. Lembrando que esses receptores nada mais são que elementos sensoriais que estão presentes nos diversos compartimentos, nos diversos sistemas, nos diversas células que coordenam as nossas funções no organismo. Eles podem estar presentes nas membranas, no citoplasma e no núcleo. Havendo aqui o quê? Havendo um estímulo, ou seja, uma ativação desse receptor que através de um mediador específico ele produz um efeito biológico que leva a uma resposta lenta ou rápida do órgão. Havendo aqui como resposta, como consequência, mudança na estrutura molecular ou danos no mecanismo de transdução. O outro mecanismo é por meio de interferência nas funções e membranas excitáveis. Lembrando o quê? Que essas membranas elas fazem com que haja uma manutenção e uma estabilidade principalmente nas funções fisiológicas exercidas pelos mais diversos tipos de órgãos que nós apresentamos. Dessa forma, a ação desses agentes tóxicos sobre as funções da membrana pode levar a uma perturbação dessa função. Como, por exemplo, alguns agentes tóxicos que conseguem não somente bloquear a entrada de íons como no caso da tetodoxina que era um bloqueador de íons de canais de sódio como também de agentes tóxicos que conseguem fazer com que haja um aumento na permeabilidade da membrana em repouso fazendo com que haja um desequilíbrio nessa permeabilidade fazendo com que haja trocas excessivas de íons dentro dessa membrana. Um exemplo é a batrocotoxina que é um veneno de sapo que ela consegue aumentar a permeabilidade das membranas em repouso aos íons sódios. O outro está referindo-se a uma inibição da fosforilação oxidativa que nada mais é do que uma inibição na produção do ATP de geração de energia de ATP e no bloqueio de fornecimento de oxigênio para a célula. Um exemplo são o que ocorre na toxicologia ocupacional mediante a exposição a agentes metahemoglobinizantes que oxidam o ferro mais 2 para ferro mais 3 que está presente na hemoglobina aqui levando a produção de um excesso dessa molécula e acabando prejudicando aqui o fornecimento de oxigênio para as células e tecidos do nosso organismo. A outra é a respeito da complexação com biomoléculas e aqui a gente pode fazer ressaltar vários tipos de biomoléculas aqui como primeiro componentes enzimáticos onde a ação e a interação dos agentes sobre esses componentes enzimáticos podem levar a uma inibição na produção dessas enzimas e um prejuízo em alguns sistemas como por exemplo no caso da ação de inseticidas organofosforados que inativam a ação da colinisterase havendo aqui um estímulo aos efeitos dos nervos colinérgicos. Um outro exemplo é a complexação de proteínas que na produção que na interação com os genos bióticos fazem com que haja uma ligação mais convalente ou seja eles conseguem se ligar mais fortemente a sítios nucleofílicos que estão presentes não somente na molécula do DNA como também outras macromoléculas produzindo efeitos não somente mutagênicos como também carcinogênicos e em casos mais severos pode levar até necrose tecidual aqui e também pode haver o que a complexação seja a ligação ao citocromo p450 fazendo com que a biotransformação desses agentes se torne ou acelerada ou inativada aqui um outro tipo de complexação é a partir dos lipídeos onde a principal manifestação é por meio da lipoperoxidação ou seja a complexação desses agentes tóxicos com os lipídeos ou seja com moléculas de lipídeos leva a produção não somente de radicais livres mas a radicais livres junto a ácidos graxos insaturais que provocam um dano que se chama de lipoperoxidação que leva a uma morte celular por conta de uma lesão sobre a membrana celular o outro exemplo é a complexação com os ácidos nucleicos aqui onde nós verificamos que essa complexação leva a uma interação ou seja uma ligação covalente do agente tóxico principalmente com as moléculas de RNA e DNA provocando danos genotóxicos no caso da molécula do DNA e produção também de câncer e no caso do RNA ele pode até inibir aqui a síntese proteica desta molécula e nós temos aqui a perturbação como último exemplo como último mecanismo de complexação de biomoléculas a perturbação da homeostase do cálcio que ela causa principalmente uma mudança no transporte de cálcio fazendo com que haja um aumento no fluxo de cálcio e com isso pode levar a uma inibição na instrução ou seja na entrada na saída de cálcio na membrana plasmática levando algumas levando a injúria e a dano celular principalmente morte celular os principais compostos aqui os principais compostos tóxicos que são responsáveis por esse tipo de complexação com a homeostase do cálcio são quais? os compostos halogenados as quinonas e os aldeídos e outros compostos mas esses três são os principais bem pessoal a respeito dessa revisão de toxidinâmica é isso que eu tenho que falar para vocês tá Tchau